Outras duas pessoas foram presas também pela Polícia Militar, só que no Jardim Pindorama, na região leste aqui da cidade. Com as duas pessoas, drogas também foram encontradas. Policiais militares trouxeram aqui para a central de flagrantes o Rafael Prado Ferreira, 29 anos de idade. Doutor, tráfico, né? Exato. A ocorrência se deu da seguinte forma. Os policiais em patrulhamento pela cidade, mais precisamente ali no bairro Pindorama, localizaram o Rafael em frente a um terreno vazio. Na realidade, ele estava saindo do terreno. Com ele foram localizados 10 pedras de craque. Em razão dos fatos, os policiais adentraram ali o terreno e localizaram outro adolescente que também estaria traficando. Com ele foi apreendida a quantia de R$ 23,00 e no local em que ambos estavam, havia outras quantidades de droga. O Rafael já tem passagem, doutor? Já tem passagem, inclusive o adolescente também já respondeu por um ato infracional equiparado ao tráfico de drogas também. Então, cada qual será recolhido agora e o Rafael responderá pelo crime de tráfico de drogas. Eu já fui com os dois, já fui com os dois. Tanto o adolescente quanto o maior de idade ficam detidos à disposição da justiça. O adolescente na delegacia do menor, não, na verdade, do CENSE, né? Do CENSE e o maior de idade no CIAC, antigo 4DP. Quem sabe ficar uma semana, e se ficar uma semana só, eu já fico feliz, viu? Que ultimamente não fique nem isso.